Olá então galera da internet, muito bacana estar com vocês, queria agradecer aqui primeiramente ao nosso bom Deus e claro você cliente que procura sempre o nosso trabalho, agradecer você que no ano de 2013 enviou seus textos e a gente gravou, a nossa parceria deu certo, enfim, falar que agora neste ano de 2014 o nosso estúdio está aqui à disposição de vocês, né? Continue enviando seus textos aí para o nosso e-mail que está aparecendo aqui na barra do nosso vídeo, enfim, no nosso Facebook, no nosso MSN, continue mandando que a gente agradece de coração a nossa voz está indo aí lá fora para o Brasil, para você conhecer algo diferente com qualidade, né? os offers aqui do nosso estúdio, da minha voz, né? E claro, como eu não poderia deixar passado em branco, eu vou então gravar aqui uma chamada, né? Isso aqui foi uma promoção da Balsas Construções, uma loja de balsas que fez uma promoção no fim de ano e vou então fazer aqui a chamada dos ganhadores, gravar o off aqui das pessoas que ganharam os prêmios, né? Foram muitos brindes, né? Que a Balsas Construções sorteou e, enfim, saiu aí os ganhadores. Vamos então gravando aqui. O sorteio da Balsas Construções foi o maior sucesso! Conheça aí os ganhadores da super promoção! O William, do bairro São Luís, Agnos, do bairro São Félix, Sibeli, do setor industrial e seu Rosa, do bairro São Félix! Eles compraram, acreditaram e ganharam! E não para por aí não! Neste ano de 2014, a Balsas Construções vem com muitas novidades e promoções pra você! Balsas Construções, na rua 16, esquina com a rua 23, no bairro São Félix! Aí então, né? O off da Balsas Construções e você que se interessar pela nossa voz, envia o seu texto, pelo nosso escape que tá aparecendo aí na barra do nosso vídeo, né? No Facebook, você me adiciona também. Enfim, estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço pra você que está sempre acompanhando aí a minha voz, o nosso trabalho, tá bom? Bacana! Um abraço do tamanho do Brasil! Um abraço do Brasil!